E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glofinha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glofinha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONET no link você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, depostou 1 dólar você ganha 1,50, depostou 1.000 dólares você ganha 1.500, então 50% do valor depostado. E ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, assim, você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza? E mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você deposita, por exemplo, 20 dólares, você ganha uma skin de 25 reais minha e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o csgo.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição. Boa sorte. Guys, estou aqui depois do último vídeo. Eu estava discutindo com a Gabi aqui porque eu estava mostrando para ela que é os homens que mandam. Então, cara... Vamos lá cagar, mano. Então, guys, eu vou tentar fazer esse contrato aqui e se não der, aí a Gabi pode dar a calma, beleza? Mano, um contrato de 1222 pode vir 4.800 e... Não vai. Não deu, velho. Eba. O que você quer que eu faça? Vende tudo. Tá. Vende com carinho. Isso. Agora vai lá... Você vai lá na Magic, abre 4 Magic e manda rápida. 4 Magic e manda rápida. Essa caixa está dando muito bom. E... Prejuízo. Prejuízo. Não é possível, mano. Ah, 3 dólares. 3 dólares de profit. Abre de novo. Vai ficar com o modo rápido dela, de novo. Calma um pouquinho. Respira. Se não, um gringo esgana a gente. Enquanto isso, a gente vem aqui, ó. Com o gringo esganar a gente. Hyper Knafe, Hyper Knafe. Não, não. Já vai. Hyper Knafe é aquela que você falou para nunca mais abrir. Não, Hyper Knafe não. Caralho, eu confundo esse nome, velho. New Knafe. Isso, velho. 3. Não, 4. 4. Não, não pode. Não pode. Faca não pode. Modo rápido, 3. Então vai, 3 modo rápido. Ai, meu Deus do céu. Nossa, guys. Gabi acabou de falir a gente, velho. Nossa, 200 dólares. Ai. Bota lá para a coisa. Lá para a Magic mesmo. A Magic é que é a vida. 4 rápida? Aham. Mano, vai vir 4 Neo Revolution. Não faz isso não. Vai logo. Confia. Ai, toma. Toma. Toma 4 Neo Revolution. Toma na cara. Vai descer daqui? Vai dar para 3. 3. 3, manda rápido. Guys do céu. Eu estou sentindo que a gente vai tomar um tapão na cara do gringo. Tá, mano. Mano, perdemos 200 dólares por causa da Gabi. Vende tudo. Vende tudo. Vende tudo. Calma, calma. Vamos focar na aprimoramento? O que que você acha? Pode ser. Então vamos. Vende tudo. Vamos fazer. Deixa eu dar a cara não usar primeiramente, que eu sou a rainha da primeiramente. Vai. Usar saldo primeiramente. Agora você vai fazer o seguinte. Desce para baixo. Vai começar de boa. Razoavelmente. Vai começar no 200 e aí a gente vai subindo. Essa hora é a hora que o inscrito comenta. Descer para cima é difícil. Desce para baixo. Desce mais um pouquinho. Vai lá nos 290. Por aí. Aí, ó. Tá bom. Tá bom. Sobe um pouquinho. Eu estou pegando ali, ó. Aquela Carambix Christmas Web de 250. Ela fala aquela dali, tá ligado? Tem 300. Vai. Sim. Bora então. Não pode. Não tem. Ah, não tem ela. Tenta outra. Tenta aquela butterfly ali, ó. Ali em cima dela. A boreal. Bora. Bora. Deu bom. Deu boa. Beleza. Vamos ver agora outra para a gente pegar aqui. Uma bem de boa. Cara, faz o seguinte. Tenta aquela luva ali, ó. A moto do love startle. Tenta. Qual das duas? Ah, essa aí. Mais baratinha. Bora lá, guys. 68. Deu bom. Opa, guys. Eu acho que vai dar para a gente fazer um contrato de 2 mil dólar, hein? Beleza. Você sabe fazer isso, mano. Namora, eu te mato. Eu vou na tua casa e te mato. Vai. Sabe agora. Depende de como você for me matar. Pegue aquela flip-flor ali, ó. Depende de como você for me matar, eu até deixo, hein? E opa. Deu ruim. É, essa aí a gente vai perder, beleza. Agora você vai pegar e tentar pegar aquela ali, ó. Aquela flip autotrânica. Beleza. Ih, mais uma deu ruim. Deu bom. Deu não. Falei? Nossa, mas só que a gente perdeu ali. Vai ser difícil de recuperar, hein? Desce para baixo. Desce. Não, vai recuperar agora. Quer ver? Desce. Desce, 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 desce. Desce, desce. Aquela ali, ó. Aquela marbo... Faixa Marble Phase. O quê? Faixa Marble Phase. Falc 1. É, boa. Falando. Agora você vai ali de novo. Desce para baixo. Aquela ali, ó. Aquela lovinha ali. Handwrapers. Baldland. Sei lá onde. Baldland. Ih, deu ruim. Deu bom. Não, não, deu bom. 23 dólares. Navaja? Confia. Ah, navaja. Navaja? Navajinha? Aham, navajinha. Você vai, desce. Ah, deixa eu te perguntar, mano. Shure... Ah, Shurek com Fiana vira o quê? Oi? Ah, Shurek com Fiana vira o quê? Xerona? Xurona? Xeracona? O quê? Ah, cortei isso, pelo amor de Deus. Não, não, não. Ah, aquela ali, ó. Aquela última Boreal Forest. Vai, vai, vai pro vídeo de qualquer jeito. Você que se pudeu. Essa aí. Vai pro vídeo de qualquer jeito. Vai ganhar a tag de safada. Nunca. Tô te falando? Eu não vou cortar? Tô te falando? Nunca. Cês nem viram nada, pessoal. Cês nem viram o que eu sofro aqui, cara. Ah, tá tirando, hein? Agora peguei e vende tudo. Hashtag salve pandão. Hashtag help. Nossa, se vim, sei, pai. Hashtag help aí no vídeo, guys. Hashtag help. Vamos ver quanto que fez. E perdemos 1.115. Ah, faz assim, então. Faz assim, então, ó. Vende. Vamos fazer o seguinte. Vende tudo. Tá. O que a gente vai fazer? A gente vai de novo aprimoramento. Beleza. Vai limbo usar saldo. Certo. Desce pra baixo. Vamos tentar pegar uma de 300, hein? Desce. Descer pra cima de triste. Essa aí, ó. Essa... Vamos, então, tentar pegar aquela M9 Bayonetta Lory. Beleza. Essa daqui, nossa. Essa? Aham, vamos. Deu bom. Veio. Pode, M9 Lory é bonitinha, hein, velho. Tenta pegar aquela Carambit Black Laminetta, que é teu sonho. É, nunca venho. Eu nunca ganhei safaca. Aí. Nossa, cara. Caraca, que safaca tem contra mim, cara? Tenta aquela Butterfly. Tenta aquela Butterfly de 305 ali em cima. Tá. Você percebeu, né, que todos os itens de 300 acima é, tipo, muito difícil de vir. Só porque eu falei. Aí, ó. Beleza. Descer pra baixo. Vamos ver aqui. Descer pra cima é difícil. Bora. Aham, pega essa Bayonetta, Bayonetta e Slaughter. Que que cê falou? Essa, Boreal. Ah, cê falou. Mano, cê falou uma Bayonetta e Slaughter. Cê me estourou o Bayonetta. Meio ferrando. Vai dar ruim, só que cê errou o nome. Não vai, não. Deu bom. Fala aí. Aham, deixa eu ver. Agora como eu sei que vai dar ruim, cê escreve ali Gut. Não, deixa eu me dar a Butter. Não dá a Butter. Aham, tem tempo é que aquela ali é mais barata. Aquela ali, a Gama Doppler. Ah. Ah, é a Gama Doppler. Aham. Mas é só pra dar ruim. Caralho, a Guri é evidente, cara. Sim, sim. É porque depois cê faz muito, vai dar ruim. Cê tenta agora pegar essa Doppler Flip aí. Agora ela vai vim. Beleza. Agora a próxima faca não vai vim. Então cê bota aquela Gut Doppler de 104. Isso, ferrou. Ah, veio ainda. Então deu bom. Pera. Agora cê tenta pegar aquela ali, ó. Essa... Essa da Duggers Doppler. Acho que eu não vou pegar a Gama, achei a da Duggers Doppler. Beleza. Tenta pegar aquela Gama Doppler ali. Gut Knave. Caralho. Boa. Tudo deu bom. Perdemos uma. 1.400. Guys. Foi esse o vídeo, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem o like. Não esqueçam de deixar o amigo. Guys, microfone caiu. Hoje tá foda. Mano, quem gostou deixa o like. Se inscreva. Termino com 1.400 aqui. A Gabi é evidente. E desculpem aí pelas besteiras que a Gabi fala. Cês tão ligado, né? Como que é. Mulher é foda. E, manos, é isso. Quem... Quem gostou deixa o like. Utilize o amigo aí pra ganhar o brindizão de R$50. E eu juro pra vocês que no próximo vídeo eu ainda vou tentar fazer esse contrato, cara. Vai dar. Uma hora vai. Uma hora vai. É nóis. Valeu. Dá tchau aí, Gabi. Fala, rapaziada. Xerecona. Fala.